Oi amiguinhos, tudo bem com vocês? Perceberam que eu tô com iluminação nova? Tô com iluminação... Respira, Erika, e continua. Estou com iluminação nova nos vídeos, então se você ainda não viu como fazer uma ring light caseira, por favor, clica aqui que tu vai aprender, mas deixa esse vídeo rodando, depois tu vai ver outro vídeo, tá? Beleza? Então vamos continuar. Então, hoje eu vim falar sobre a minha experiência com a progressiva Maria Scandelosa. Não vou mostrar nenhum profissional fazendo o meu cabelo, porque eu tô vindo aqui relatar a minha experiência, se eu gostei ou não, se alisou o cabelo mesmo, se baixou o frizz, se o negócio funcionou. Pra quem, né, caiu de paraquedas aqui neste vídeo, por favor, já se inscreve no canal pra tu receber conteúdo exclusivo de Erika. Eu ficarei feliz, você vai ficar feliz e seremos amiguinhos. Vamos lá para o meu histórico em progressivas. Comecei a fazer progressiva com 18 anos, se eu não... Aí fiquei alguns anos fazendo progressiva e antigamente a progressiva acabava com o cabelo, eu não cuidava do cabelo, meu cabelo ficou um cocô, ficou uma bosta, foi uma coisa horrorosa. Aí eu passei a fazer a química hidróxido de sódio, que é um relaxamento. O que a moça fazia? Ela alisava, esse hidróxido de sódio, né, alisava a raiz e deixava, tipo, mais ou menos aqui pra baixo, um cacho mais solto. Depois de um tempo... Deixei de fazer por quase um ano. Ah, não sei, não lembro. E voltei a fazer de novo. O hidróxido não pegou mais no meu cabelo. Não sei se se acostumou, não sei, não sei o que aconteceu, mas não funcionou. E aí eu parti pra progressiva novamente. Gente, assim, eu fiz a Etnique, e se você quiser saber um pouco mais sobre a Etnique, clica aqui neste vídeo. Gostei bastante, hidratou muito meu cabelo. Depois passei a fazer a progressiva de quiabo. Vou falar resumidamente aqui. Tem formal, Erika? Tem formal. Tem cheiro forte, Erika? Tem cheiro forte, mas não tem cheiro tão forte quanto a Zap. Eu nunca fiz a Zap, mas dizem que o cheiro tá a Zap, é uma coisa linda. Aquilo ali alisa pra caraca o cabelo. Mas, se tem problemas com o cheiro, que circuito. A de quiabo, digamos que tem um cheirinho mediano. Não é forte, mas também não é aquela coisa super fraquinha. Dá pra aguentar? Dá pra aguentar, mas tu vai ter que usar uma máscara, tá? Pelo menos nunca soube de ninguém que passou mal com a escova de quiabo. Aí chegou a época, né, de fazer o cabelo novamente. Entrei em contato com a menina que faz cabelo. E aí, a Rose me falou dessa mara escandelosa e sol, bafafá, ninh, 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 todo mundo falando dessa escorosa. Beleza, cheguei lá. O que a Rose fez? Lavou meu cabelo bonitinho, né, com shampoo anti-resíduo, se eu não me engano. Gente, eu não sou profissional, tá? Eu tô relatando a minha experiência com vocês, ok? Não vê aqui no comentário de, ninh, 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 ah, você não sabe, é que isso, é que aquilo. Olha só, tô contando a minha experiência, tá? Se tu não gostou, fecha esse vídeo e tchau. Tá? Então, se tu tá gostando, continue assistindo. Aí, logo em seguida, ela passou o produto no meu cabelo. Gente, sinceramente, eu sou uma pessoa toda alérgica. Por qualquer coisa, eu fico entupida. Sério, de verdade. Por qualquer coisa, eu fico entupida. Mas, eu aguentei de boa, gente, de boa. Não precisei colocar aquele paninho na cara, não precisei colocar a máscara. Vou mostrar o meu cabelo agora, como ele tá ao natural. Como vocês viram, o meu cabelo aqui está super, hiper, mega, power, lisinho. Já tem quase um mês que eu fiz. E aqui na frente, os parentes já estão começando a aparecer, né? Porque os primeiros lugares que aparecem, lado direito, esquerdo e nuca. Não adianta. Aqui continua aquela coisa lisinha, mas aqui na frente, os parentes já começam a aparecer, a dar sinal de vida. E o meu cabelo cresce muito rápido, gente. Então, eu tenho que fazer progressiva a cada um mês e meio. Vou falar pra vocês as especificações. Vamos no site aqui, icabelos.com.br, que eu vou pegar aqui as informações. Progressiva Maris Candelosa é um fantástico redutor de volume, que foi desenvolvido com um blend de ativos à base de óleo de argã, que promove hidratação, relaxamento dos cachos, reparação e recuperação dos fios quebradiços. Em uma única etapa, reduz o volume, além de repor a queratina, proporciona brilho e maciez nos fios. Vamos lá ao modo de uso, tá? Que é o que diz. Aplique a quantidade suficiente do shampoo anti-resíduo Maris Candelosa e massageie até obter espuma cremosa. Deixe agir por alguns minutos e enxague. Caso necessário, repita este processo. Seque 90% dos cabelos e em seguida aplique o Gloss Redutor Maris Candelosa. Mexa, mexa, distribui em todo o cabelo, deixe agir por 10 minutos. Seque fazendo escova com mechas finas, da raiz às pontas. E depois da escova, a Rose passou a chapinha. Não me pergunte quantas vezes ela passou a chapinha. Porque eu não sei, não sei, não faço ideia, não sou profissional. Por favor, não faça isso comigo, gente. Eu só tô relatando uma experiência, tá? E olha só, vamos lá com o site e cabelos. Vamos corrigir essa descrição, né? Esse textozinho. Porque tem os errinhos aí que a gente vê que é de digitação. Tá, meu amor? Então vamos dar uma olhadinha nisso. Meu cabelo não caiu. O meu cabelo não ficou quebradiço, não ficou elástico, não ficou emborrachado. Muito pelo contrário. Meu cabelo ficou bem hidratado. Sabe aquele frizz, assim? Eu só percebi mesmo que abaixou na segunda lavagem. Porque na primeira lavagem os fios ficaram arrepiadozinhos, sabe? Esses fios aqui da frente. Ficaram bem arrepiados. Na segunda lavagem eu percebi que eles já estavam menos elétricos. Então, a única coisa que eu não gostei foi isso. Os fiozinhos elétricos aqui na parte da frente. Mas, de resto, eu amei. Por quê? Alisou bastante e a Rose fez exatamente do jeito que eu gosto. Que é, liso aqui e daqui para baixo o cabelo com os cachos mais abertos. Por que que eu gosto de fazer isso? Eu, Erika, percebo que o meu cabelo com esta técnica fica mais, digamos que, natural. Fica mais maleável. Tem um balanço, assim, mais bonito. Uma ressalva. Eu já estava com progressiva no cabelo, tá? Então, onde eu fiz a progressiva na raiz, pra dar aquele tchan, né? Aquela decidinha, aquela alisadinha. Ela fez a progressiva até aqui, mais ou menos, tipo, pra ficar lisinha. E daqui pra baixo ela deu apenas um susto, sabe? Pro cabelo ficar, digamos que, com o cacho mais aberto. Eu acho que esta progressiva vai durar mais do que um mês. Não vai durar dois meses. Eu tenho certeza que não vai durar. Mas vai durar um mês e meio certinho. Por quê? A Etnique, com um mês, eu já sentia que aqui o volume já estava, com o meu amor, já estava gritante. Essa não. Já tem quase um mês que eu fiz. E ainda, digamos que, tá baixinho o negócio aqui, sabe? A raiz tá aparecendo ali, mas tá sobrevivendo. Eu digo pra vocês por quê. Até no restante do fio, eu senti diferença da Etnique pra Adquiabo e pra essa. Com um mês, a Etnique, eu já estava com um certo frizz. O cabelo já não estava tão baixo. Adquiabo, o cabelo já estava baixinho. E essa aqui, o cabelo continua baixinho. Está bem alinhado. Hidratação. O cabelo ficou hidratado sim. Não ficou com as pontas espigadas. Que vocês sabem que eu tenho horror a pontas espigadas. Então, eu apenas aparei as pontinhas só pra acertar. Tipo, ela tirou uma coisa mínima. Eu paguei... Eu não lembro se foi 100 reais ou foi 120. Por quê? Porque eu peguei uma promoção. Cortei, tipo, aparei as pontinhas. Fiz a progressiva e ganhei. E veio junto, né? Foi um combo. O reparador de pontas que eu vou mostrar pra vocês. Muito cheiroso. Que é da Sofie Cosmetics. Sofie Cosmetics. Vou fazer um vídeo pra vocês. Sobre quais reparadores que eu mais gosto. Que eu tenho utilizado. E que eu vejo que dá resultado no meu cabelo. Tá bem? Uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. O meu cabelo é cacheado desde a raiz. Tá? Então, eu acho que essa progressiva vai alisar, sim. Quem tem os cachos mais fechadinhos. Pra você que o cabelo não cresce tão rápido. Com certeza vai durar mais do que um mês e meio. As informações do salão onde eu poste. Lá no blog. Então, acessem o blog. E quem gostou desse vídeo. Aperta no gostei. E compartilha com a amiguinha. Com o amiguinho, né? Que quer fazer uma escova progressiva boa. Barata. E que alisa. E quem quiser se inscrever no canal. Será bem-vindo. Eu ficarei muito feliz. E é isso. Muitos beijinhos. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.